Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim bater um papo com vocês, compartilhar algumas dicas partindo de uma pergunta que eu recebi de uma seguidora. Eu não me lembro muito bem se foi aqui em um dos posts do Erika Responde Dúvidas Capilares ou se foi lá no Instagram. Inclusive, vai ou não vai, eu abro uma caixinha de perguntas por lá pra gente ficar conversando. E se você ainda não me acompanha, tá perdendo também um conteúdo muito legal que eu posto por lá e também no TikTok. Eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês me acompanharem, tá bom? Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de fazer tratamentos no nosso cabelo. A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui no canal, já compartilhei com vocês vários métodos e formas simples de você cuidar do seu cabelo. E eu recebi a seguinte pergunta, Erika, eu não tenho o hábito de fazer tratamentos no meu cabelo. Posso usar apenas o pré-xampu? A partir dessa pergunta eu entendi que ela apenas higieniza o cabelo com shampoo e usa pré-xampu porque ela não gosta de fazer tratamentos. Há alguns pontos bem interessantes pra gente discutir nessa questão, que é sobre o uso do pré-xampu na nossa rotina capilar e qual é de fato a função dele. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal explicando de forma muito detalhada a função do pré-xampu, como é que a gente vai usar, de que forma ele vai agir, os benefícios que ele vai trazer pro nosso cabelo. Mas, em resumo, a grande função do pré-xampu na nossa rotina capilar é proteger os fios. Então, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, ele não substitui os seus tratamentos. Ele não vai agir dessa forma no seu cabelo. É claro que fazendo uso frequente do pré-xampu, ele traz sim alguns benefícios que são extra, além de proteger. Porque ele ajuda no desembaraço, ele traz alinhamento e maciez. Afinal, você tá usando um creme no seu cabelo que antecede o shampoo. Então, consequentemente, esse fio vai ficar mais emoliente, vai ter mais maciez. Porém, isso não é um tratamento. Não vai trazer pro seu cabelo as reposições que ele precisa, os nutrientes que ele perde por causa de diversos fatores que ocorrem no nosso dia a dia. Por isso que é necessário que a gente reconheça a função de cada método. Não adianta a gente querer fazer de tudo um pouco, porque é novidade, porque é diferente. Talvez se eu testar isso aqui no meu cabelo, vai funcionar. Mas o mais importante de tudo é primeiro que você entenda o porquê daquilo. Por que eu vou fazer esse método? Será que ele atende as necessidades que meu cabelo precisa no momento? Ou será que talvez pra mim não seja tão legal assim? É importante que a gente pesquise e não se prenda apenas o que a gente escuta outra pessoa ensinando. Mas que você realmente tem essa curiosidade de colocar ali, pra que serve isso aqui? Será que eu posso usar sempre? O meu cabelo tem essa característica. Será que vai dar certo no meu? E conhecimento é tudo. Quanto mais a gente procura, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisa, mais por dentro dos assuntos a gente fica. E aí falando novamente do pré-shampoo. Ele vai ser muito interessante se você já tem um cabelo que tem uma porosidade natural. E embora a gente não tenha falado muito sobre isso aqui no canal, é um vídeo que eu quero trazer pra vocês. Porque a porosidade não acontece somente em decorrência a um pH desequilibrado do cabelo. Que ocorreu devido à descoloração, devido ao uso de tinturas, ou até mesmo por fatores naturais. Mas há cabelos que são naturalmente mais porosos. E que precisam sim de alguns métodos que vão auxiliar a redução dessa porosidade, como condicionamento intensivo. E há exemplo disso o pré-shampoo. Eu já falei anteriormente, traz essa maciez, essa emoliência pros fios. Pra você que tem um cabelo mais seco, que percebe realmente esse ressecamento mais intenso, o pré-shampoo ele pode ajudar a proteger os seus fios de um ressecamento que o shampoo convencional, né, com sulfato, pode trazer. Então por isso que ele pode ser bastante importante na rotina. Mas ele não substitui um tratamento. Porque geralmente a gente usa um creme mais levinho pra fazer pré-shampoo, uma máscara multifuncional. Dependendo de como o seu cabelo está, que eu não sei realmente as características dele, mas a gente está falando de um cabelo que não recebe tratamento nenhum. Então o pré-shampoo, ele pode até te ajudar no desembaraço, ele pode até trazer uma maciez. Mas você não vai ver todo o potencial de beleza que o seu cabelo natural pode te trazer. Você fazendo o uso correto dos métodos e fazendo a rotina necessária pras necessidades dele. Partindo disso, é importante começar a pensar em uma rotina equilibrada que venha te ajudar. Por que não, né, usar uma máscara? Por que não? Aquelas são tão importantes no nosso dia a dia, trazem condicionamento pros fios, frio, maciez, alinhamento. Consequentemente, tudo isso ajuda na definição do cabelo. O que eu penso a partir disso é que as pessoas consideram ser muito difícil ter uma rotina equilibrada de cuidados. Às vezes a gente tem uma rotina muito corrida no dia a dia, não consegue tirar ali um tempinho pra ter os cuidados que ela considera necessário pra ter bons resultados. Mas, gente, não precisa ser assim. É muito simples e eu digo isso pra vocês. Vocês podem pensar, Ah, Erika, com certeza faz um mega tratamento todas as vezes que ela lava o cabelo dela. Mas, gente, eu não faço isso. Na minha correria, no meu dia a dia também, às vezes eu só lavo com shampoo e condicionador. Mas eu não deixo de pelo menos uma vez na semana pegar uma boa máscara pra aplicar no meu cabelo, enluvar com bastante cuidado, com bastante atenção, mexe por mexe, deixar ali agindo o tempo que o fabricante pede. Porque eu sei que as consequências de um cabelo não cuidado não aparecem rapidamente. Mas, a longo prazo, quando você descuida de verdade, aí você vai começar a ver o fio mais ressecado, mais quebradiço, umas pontas não tão bonitas, ele começa a ter um toque mais áspero. Então, por isso que ter pelo menos uma vez na semana, um momento em que você faz a aplicação dessa máscara, de um óleo vegetal, um método, gente, muito simples de nutrição, que não leva muito tempo, que você pode fazer uma vez na semana, a cada 10 dias, é uma equitação reversa. É muito importante fazer reposição lipídica. O fio precisa desses nutrientes, e é a partir deles que você tem redução de frizz, redução de porosidade, melhorias no aspecto do fio, que tem esse cabiré, alinhamento, melhora sensorial, você vai tocar no seu cabelo, e vai perceber essa maciez. Então, por isso que não é dispensável, é necessário. A partir da hidratação, você vai livrar o seu cabelo do ressecamento. Para você que faz descoloração, para você que pinta o seu cabelo, a reconstrução é muito importante, porque ela ajuda a repor o que foi perdido, a partir desses processos químicos tão fortes. Então, partindo disso, a gente percebe a necessidade que se faz, de conhecer o seu cabelo, e de começar a montar uma rotina, que você mesma pode fazer. O pré-shampoo, ele não tem essa função de tratar o teu cabelo, de trazer todos esses benefícios, que eu mencionei anteriormente. Então, por isso que é importante você colocar cada método em seu lugar, com as suas funções, que trarão resultados diferentes. Não deixe de usar uma boa máscara, não precisa ser a mais cara, não precisa ser a de mais alta tecnologia. Use aquela que você pode no momento, aquela que você tem condições de momento. Porque, como diz um ditado muito clichê, né? Feito é melhor do que perfeito. É melhor você usar a sua máscara baratinha agora, e ir cuidando do seu cabelo, enquanto você não pode comprar uma de alta performance, uma que venha, né, ser mais potente e agir de forma mais rápida, trazendo os resultados que você tanto espera. Mas enquanto você não chega até lá, você vai cuidando do jeito que você pode, e aí teu cabelo já vai, sim, apresentar bons resultados. E isso eu aproveito também pra dizer pra vocês uma coisa muito legal. Vocês sabem que eu tinha falado no vídeo quais são os primeiros passos pra ter uma autonomia pra cuidar do seu cabelo sozinha. E eu tinha anunciado pra vocês, né, do meu serviço de consultoria capilar. E nesse mesmo período, a minha principal ferramenta pra oferecer esse serviço, que é o meu notebook, ele quebrou, gente. Caiu no chão, quebrou a tela, quebrou a carcaça dele. E aí isso foi uma lástima pra mim, porque eu tive que interromper o serviço. Eu até respondi as meninas que me mandaram e-mail, procurando mais informações a respeito desse serviço, informando pra elas que infelizmente eu teria que interromper. E aí, graças a Deus, hoje o meu computador foi pra assistência, e eu já vou estar com ele em mãos. Melhor do que a consultoria, gente, vai ter um lançamento muito bom pra vocês, que é o meu método antiporosidade. Algumas meninas aqui do canal já tiveram oportunidade de estarem comigo testando esse método e tiveram resultados incríveis. Então, finalmente, ele estará disponível pra vocês. Agora que eu estou novamente com o meu computador, eu vou poder voltar a trabalhar nesse método e poder lançar ele pra vocês. Então, fico feliz de dividir isso e aguardem, porque logo mais eu voltarei aqui com o vídeo anunciando o método e liberando ele pra vocês. Conta aqui nos comentários, você também achava que somente o pré-xampu seria o suficiente pra cuidar dos seus cabelos? Conta também, você usa pré-xampu? Você acha que faz diferença na sua rotina? Não esquece também de deixar as suas sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau!